Fala pessoal! Beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao canal Marcelo Silva Pesca. Estou aqui para mais um vídeo, um vídeo curto aí para vocês. Eu estou aqui na roça, olha só, só montanha, e eu quero mostrar para vocês aqui pessoal, aonde eu estou, pedra, laje de pedra, um morro enorme para aqui acima, e aonde eu estou aqui pessoal, tem uma nascente, no meio desse morro uma nascente pessoal, coisa incrível, mistério de Deus. Por um lugar desse aqui, nasceu uma água tão maravilhosa desse jeito. Vou estar virando a câmera aqui, vou estar mostrando vocês ali, a nascente, eu já fiz ali um buraquinho com a mão, coloquei um caninho para vocês verem ela ali como está. Não vai ficar assim pessoal, a gente ainda vai melhorar isso aqui, já limpei em volta, aqui o meu sogro deixou a gente tirar essa água aqui, para levar lá para onde a gente quer construir um barraco, para a gente estar passando uns dias aí na roça aí. Então pessoal, vou mostrar vocês aqui, acompanhem aí. Olha só pessoal, olha a água pessoal, transparente, transparente, nem dá para ver direito, mas ela caindo aqui, ela caindo aqui no cano, é uma água transparente pessoal, dá para ver o fundo lá, nem dá para ver que a água está ali direito, mas é uma nascente muito top. Aqui a gente quer fazer aqui pessoal, espécie uma cisterninha para captar ela, aí a gente vai descer ela aqui, e aqui embaixo a gente vai pôr uma caixa d'água, para daqui levar, para chegar até onde a gente quer lá embaixo. Então pessoal, está aí ó, esse registro ó, uma água muito linda pessoal, muito gostosa, não tem gosto de barro, não tem gosto de sal, é uma água muito top pessoal, muito top mesmo, olha só, ela caindo aí. Então como eu disse pessoal, a gente já limpou em volta aqui ó, a gente vai fazer uma cerca aqui. E o plano da gente também é, nessa área aqui que é toda molhada ó, isso aqui é todo brejo ó, não sei se vai dar para você ver ali ó, a água empossada ali ó, aqui é tudo brejo ó. Lá onde está aquele estoco embaixo ó, é o estoco que eu tirei para fazer a cerca, a gente vai fazer lá embaixo, dali para cá eu quero formar aqui uma moita de banana, plantar aqui um bananeral, embaixo lá, perto de onde está o estoco que eu quero plantar, inhame, taioba, vai ficar muito top pessoal ó, é uma área muito boa, e eu agradeço muito né, a Deus em primeiro lugar, por essa maravilha aí ó, coisa linda pessoal ó, linda, linda, linda mesmo. Então é isso aí pessoal ó, está aí registrado para vocês, a nascente, no meio de um morro pessoal ó, é mistério de Deus ó, é só morro para cima aí ó, é só morro de onde eu estou ó, olha só para lá ó, ó, só montanha, montanha e montanha, lá embaixo está a grota, e aqui é a nascente pessoal ó, show de bola. Bom pessoal, o vídeo foi esse aí ó, mostrando vocês aí a nascente, meu sogro deixou a gente tirar aí, que a minha esposa tem né, o sítiozinho aqui para baixo, e ele deixou a gente tirar essa água aqui para a gente estar usando lá embaixo. Então eu espero que vocês gostaram aí, desse conteúdo, um vídeo bacana, mostrando vocês aí a natureza, a criação de Deus, né, mistério, pois um lugar desse aqui ó, uma nascente muito top dessa aqui, nunca secou, nunca parou de correr a água, é mistério de Deus pessoal. Então é isso aí, deixa aí o seu comentário bacana aí, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, e deixa aí aquele joinha maroto aí para nós, para fortalecer o canal, beleza pessoal? Fique todo mundo com Deus, um forte abraço para todos vocês.